Item 18, processo 48.533.12.2014.74. Recurso administrativo interposto pela Electroeletricidade e Serviços S.A. Em faixa de decisão proferida pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do Mato Grosso do Sul, a AGPAM, reflete ao ressarcimento por danos elétricos a equipamentos da unidade consumidora sob responsabilidade do Sr. Wagner Rogério Alves Ferreira, diretor relator do Antra Pepitone, informe que há pedido de sustentação rural. Esse é um item do bloco que está ganhando destaque. Trata-se de processo administrativo originado na AGPAM, nossa agência conveniada no estado do Mato Grosso do Sul, haja vista que em 12 de novembro de 2013, o Sr. Wagner Rogério Alves Ferreira reclamou o ressarcimento de danos em equipamentos eletrônicos. Alegou que os danos seriam decorrentes de evento, provavelmente ocorrido em 28 de setembro de 2013, na rede da concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, Eletro, Eletricidade e Serviços. O Conselho Diretor da AGPAM decidiu em 19 de novembro de 2014 julgar procedente o pedido do consumidor e determinou à distribuidora que revisse seu posicionamento e realizasse o ressarcimento. Em resignado, a Eletro apresentou o recurso administrativo contra a decisão da AGPAM. Aquela agência reguladora, em juízo de reconsideração, decidiu manter a decisão recorrida e encaminhou os autos para a decisão superior dessa agência. A SMA, por meio da nota técnica 62, analisou o pedido e recomendou conhecer do recurso e negar-lhe provimento. A Comissão Técnica de Avaliação de Processos, instruída pela Portaria 524, de 27 de fevereiro de 2007, após o exame da análise técnica e jurídica do caso, em consenso, por meio do despacho 45 de 2014, instruiu o processo para a deliberação e decisão dessa diretoria. Em 15 de dezembro de 2014, fui sorteado relator desta matéria. Sobre esse tema, existem diversos processos aqui na agência que tratam exatamente desse tema. Esses processos foram avaliados pela Comissão Técnica, pela SMA, SRC e IPGE, e já está em via de desenvolvimento a proposta para uma súmula, para ser sumulado, então, o mérito dessa questão. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Silmar do Santos Crepaldi, representante da Electra. Bom dia a todos. Primeiramente, até como citado pela diretoria, faço constar que esses dois casos são da mesma natureza de outros casos aqui também, para serem pautados pela decisão da diretoria. E, por esse motivo, a Electro reitera, de qualquer forma, a retirada de pauta para que sejam julgados todos os casos conjuntamente. Mesmo assim, dou sequência, então, à minha apresentação. Está disponível? Havia uma apresentação que foi para sustentação oral, mesmo assim. O senhor chegou a deixar o arquivo? Sim. Só um segundo. Eu acredito que foi carregado no site, no dia de ontem, mas nós temos disponível aqui também. Por favor. Por favor. Muito obrigado. Bem, todas as análises computacionais, então, realizadas pela Electro, estão relacionadas aos PIDs da Universidade Federal de Uberlândia, em parceria com a ANEL. Esses estudos são sobre modelos computacionais, já sobre análise de ressarcimento de danos elétricos. As curvas de suportabilidade de elétrica, que são os níveis máximos de tensão que os equipamentos eletrônicos suportam, sem sofrer algum dano, elas foram obtidas, todas adquiridas através de testes destrutivos de equipamentos em laboratório, em um ambiente controlado. A modelagem aqui, com um caso exemplo, não trata-se dos casos aqui pautados nos itens 18 e 19. A modelagem computacional da rede elétrica é realizada desde a fonte, aqui a subestação, até o cliente em questão, considerando os dados reais da rede. E, por fim, a parametrização dos resultados obtidos, os distúrbios que geram essas ações de desligamento, tanto o tripolar, o desligamento, e o religamento tripolares, nós consideramos também o distúrbio que gerou esse religamento. Quando tratamos dos itens atingidos pelos clientes, dos equipamentos reclamados, o cliente, ele só sofre, nesses casos, tanto o desligamento quanto o religamento tripolar da rede, entretanto, nós consideramos também o fato gerador da atuação desse equipamento de proteção, na tensão do cliente é medida, então, e também é mostrado no último gráfico aqui embaixo, a suportabilidade de elétrica do consumidor, seria exatamente qual o comportamento do equipamento mediante ao momento desse transitório. Podemos observar, então, nesse caso, o exemplo de um microcomputador, que a suportabilidade de elétrica do equipamento, na linha azul, é bastante superior ao que ele sofreu pelo transitório, nesse caso, de um religamento e um desligamento tripolar, marcado em vermelho no gráfico. Dessa forma, a conclusão, então, é que análises computacionais são ferramentas amplamente utilizadas com a fidelidade das situações reais no sistema de distribuição de energia elétrica, em referência aos casos dos senhores pautados no 18 e 19 de Wagner e também do Jean Carlos, a metodologia utilizada através do processo aqui demonstrado nos leva à conclusão de que o embasamento técnico utilizado nas análises de processos de ressarcimento de danos pela Electro visa o correto posicionamento da ocorrência e da rede versus o dano reclamado, demonstrando que, baseado no arcabouço técnico existente, os eventos registrados em nossa rede de distribuição não causariam a queima desses equipamentos, evidenciando a inexistência de nexo de casualidade e confirmando que as variações de tensão, consequência das atuações tripulares verificadas nos casos em questão, não ultrapassaram os limites de suportabilidade dos equipamentos aqui reclamados. Sendo assim, a Electro reitera sua posição em relação ao indeferimento dos pedidos de ressarcimento de danos solicitados através dos processos aqui discutidos. Muito obrigado pela atenção. Procuradoria. A Procuradoria já manifesta nos itens 18 e 19 que em ambos os casos houve análise pela Procuradoria em despacho, que subsidiou a decisão da Comissão Técnica e em ambos os casos a Procuradoria opinou pelo conhecimento e por negar provimento do recurso da Electro. Srs. Diretores, de fato, a Electro acessou o meu gabinete com a argumentação que tinha diversos processos similares a esse e pediu que fosse retirado de pauta. Entretanto, ao consultar a Comissão de Avaliação de Processos, que é integrada pela SMA, pela SRC e pela Procuradoria, essa comissão está ciente dos diversos processos. Essa comissão, inclusive, já se reuniu com a Electro e essa comissão entende que não há consistência e mérito nos argumentos da concessionária. E, de fato, ao deparar com a questão, a gente também segue o entendimento dessa comissão. Então, não vejo motivos para não deliberar o tema. Então, passo à leitura da fundamentação. Trata-se de exame de recurso administrativo interposto pela Electro contra a decisão da AGPAM, que determinou o ressarcimento por danos causados nos equipamentos do Sr. Wagner, um projetor da marca Epson. E a concessionária argumentou que a ocorrência verificada em sua redistribuição não seria capaz de causar o dano no equipamento reclamado. Apresentou simulações computacionais do desligamento da subestação Ilha Solteira, que atende a unidade consumidora, e teceu considerações quanto à qualidade das fontes de alimentação disponíveis no mercado nacional. Verifica-se que a recorrente reconheceu que, em 28 de setembro de 2013, praticamente um ano atrás, houve desligamento da subestação Ilha Solteira, que atende a unidade consumidora reclamante. Analisado os autos, entende-se que a distribuidora não cuidou de comprovar a ausência do nexo de causalidade entre o evento em sua rede de distribuição e os danos elétricos sofridos no equipamento do reclamante. E da nota técnica 62, transcreve-se o seguinte trecho, que entende-se que a ação de religamento pode provocar sobretensão na rede, que causam danos a equipamentos elétricos que não podem ser detectados por medidores convencionais por serem fenômenos de curta duração. Assim, o simples fato de religar, não importando a causa do desligamento anterior, pressupõe a ocorrência de sobretensões que se propagam na rede, podendo causar danos elétricos. Não obstante a consideração da distribuidora, o próprio estudo por ela apresentado admite a possibilidade de uma tensão no momento do religamento da rede, que alcança o patamar de 3,3 PU, mais que o triplo da tensão de operação a qual o equipamento estão rotineiramente expostos. Dessa forma, a concessionária admite a possibilidade de sobretensão quando da reenergização do circuito. E a manifestação técnica da SRD, pelo Memorando 333, de 2014, apresentou o mesmo entendimento. Então, assim diz a SRD, que no caso em tela, a Electro alega, por meio de simulações computacionais simplificadas e incompletas, que os eventos registrados não causariam a queima do equipamento e que a energização não danifica aparelhos de baixa tensão. Tais afirmações são inferências genéricas, sem sustentação técnica, que partem da análise de casos específicos e de simplificações no diagnóstico de suportabilidade térmica e dielétrica dos equipamentos. Portanto, deve-se acompanhar a recomendação da Comissão Técnica de Avaliação do Processo, Constante do Despacho 45-2014. Com fulcro nas considerações acima despendidas, considerando o que consta no processo 48-500-0033-12-2014-74, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pelo Electro e no mérito negar-lhe provimento para manter a decisão exarada pela AGPAM e determinar a Electro que efetue o ressarcimento pelos danos elétricos causados no equipamento seu Wagner, nos termos do artigo 208 da Resolução 414-2010, bem como determinar que essa decisão seja cumprida em até 15 dias após seu trânsito em julgado. E determinar também, se os senhores diretores entenderem que cabe, que a nossa Comissão Técnica de Avaliação de Processos propõe, então, a redação de súmula para questões análogas. Em discussão, eu até acho interessante o estudo que a Electro apresentou, mas aqui no caso concreto, verifica-se que há um desligamento de uma subestação, que um consumidor atendido por essa subestação apresenta um equipamento que teve uma queima elétrica. E a gente tem que atentar um pouco para o princípio da BOF objetiva. O consumidor está alegando algo que tem verossimilhança, é demonstrado, inclusive reconhecido pela própria empresa, pelo religamento da subestação. Verificar-se de fato o equipamento que é bom é uma coisa simples, é uma questão mais de custo. Então, se a conveniência da empresa de não fazer uma verificação caso a caso, porque o custo não justifica, não pode ser transferido para o consumidor, que reclama de um evento que é o nexo de causalidade, é muito provável, porque se verifica no tempo que, ao momento em que ele reclama da queima, é o momento em que ocorreu o religamento. Então, eu acho que, por mais que tenha um valor acadêmico muito interessante, eu acho que não tem como afastar a aplicação de penalidade com base no modelo simplificado. Gostaria de acompanhar o relatório. E, além disso, Dr. Tiago, é importante ressaltar que a nossa resolução, na última modificação que fizemos, acho que foi a última, é exatamente por essa questão da simetria, inverter o ônus da prova. Quer dizer, é a concessionária que tem que demonstrar que não tem o nexo, não é o contrário. Então, eu acho que, nesse caso, está correto. O senhor, os senhores têm ideia de quanto custa um projetor da marca Epson, potência da máquina Cingo, jogo de luz da marca Galaxy Reflection e jogo de luz da marca Laser DJ. Nós estamos com esse processo. Desde novembro de 2013, se nós computarmos o isome olhos envolvidos, tanto da Electro, da agência, da ANEL, nesse processo, é um custo substancialmente superior ao processo que nós estamos analisando. Primeiro, houve o desligamento, houve o relegamento, e a SRD provou e sabe-se que com o relegamento nós temos sobretensão. simplesmente o modelo utilizado pelo Electro foi insuficiente para captar. O ideal nessas condições é se nós tivéssemos um dispositivo próximo do consumidor que pudesse avaliar essa alteração de tensão. Aquele modelo é insuficiente para ver esse carro. Eu tive casos semelhantes, mas no caso de grandes indústrias, que a alternativa que nós tínhamos era colocar o medidor específico de qualidade de energia próximo do equipamento que foi danificado. E não dessa forma, quer dizer, o fato do modelo não conseguir capturar o valor da sobretensão do qual os equipamentos foram submetidos, não significa dizer que não ocorreu. É tanto que houve o desligamento e é queimou o equipamento. Eu acho que nós estamos, evidentemente, podendo aproveitar isso aí, no caso aí de simular, André, porque situações desse tipo não precisam nem estar vindo para aqui e se resolvem de curto prazo, até porque se coloca no lugar do consumidor desde 2013, evidentemente ele está com seus equipamentos, deve ter já recuperado ou deve ter comprado outro e ainda está aguardando uma solução que está vindo para ser resolvida aqui em Brasília, que poderia ser resolvida no local pela concessionária. Portanto, eu acompanho o relator. E essa questão da indenização desses danos do equipamento é um assunto realmente complexo e que, de fato, talvez o nosso normativo mereça também mais alguns aperfeiçoamentos, ainda que no tempo ele tenha o sentido de simplificar. Essa questão, por exemplo, da inversão do ônus da prova, é nessa lógica. Imagina o consumidor conseguir comprovar para a concessionária que tem o lexo. Isso é o contrário mesmo. Aí eu acho que é claro que a gente sabe que situações como essa tem que ter cuidado no regulamento e na prática também, que tem aqueles oportunistas. sabemos que tem, mas realmente é um desafio encontrar o ponto de equilíbrio nesse regulamento. Para não demorar, quer dizer, na última alteração que fizemos, eu me lembro que tinha realmente uma preocupação e lá nós colocamos, inclusive, certos equipamentos que têm um prazo muito curto, se não me engano, 24 horas, não é isso? Equipamentos essenciais ao consumidor. Então, tinha casos que realmente o consumidor olha para eles e diz, mas eu vou aguardar um ano, eu vou aguardar toda essa burocracia para depois... Ele desiste. E não estou dizendo que é o caso da ELECRA, até acho que não é mesmo o caso, mas infelizmente tem algumas distribuidoras que jogam com essa questão. Quer dizer, eles adotam uma prática para estimular o consumidor a não exercer o seu direito. Isso tem que ser discutido no regulamento. Então, se o regulamento não está bom, precisa ser aperfeiçoado. Os manuais, as orientações da distribuidora têm que ser verificadas por nós para ver se ela tem total aderência ao regulamento. Mas não pode ser uma prática de negar o direito ao consumidor. Claro que isso, eu acho que a área, imagino que já está refletindo, essa comissão certamente pode contribuir, às agências estaduais, mas acho que cada vez esse regulamento tem que ser no sentido de simplificar e aperfeiçoar para que esse assunto seja melhor resolvido. Isso, eu acho que é uma questão dos mais complexos, do ponto de vista de um consumidor conseguir, de fato, ter o seu direito respeitado. Então, aqui eu também, no processo específico, não tenho nenhuma observação a fazer. Então, em votação. Eu voto com o relator e com a sugestão de que seja determinada a alabação de suma. Eu voto com o relator. Também voto com o relator, da forma que foi proposta. O relator e proclama que a ditoria decidiu, por conhecer do recurso administrativo interposto pela Electro, Electricidade e Serviço S.A. e no mérito, negar-lhe provimento, para manter a decisão exarada pela Agência Estadual de Regulação de Serviço Público de Mato Grosso do Sul, a GEPAM, e determinará a Electro que efetue o ressarcimento pelos danos elétricos causados nos equipamentos do Sr. Wagner Rogério Alves Ferreira, nos termos do artigo 208 da Resolução 414-2010, e como determinar que essa decisão seja cumprida no prazo de até 15 dias após o trânsito ter julgado, e também orientar a comissão que propõe uma súmula no sentido de que esse assunto seja, então, simulado como proposto pelo relator. Próximo aí. Próximo aí. Próximo aí. Próximo aí. Próximo aí.